Fala galera, é o seguinte, eu tô aqui no lounge do Clash of Clans no mundial aqui na Alemanha, em Hamburgo Mano, e aí eu resolvi fazer um vídeo pra poder pegar a nova skin do esqueleto Esqueleto Rei, mano, o negócio tá doido, olha isso aqui ó Visual do Rei Esqueleto Vou pegar ela e vou mostrar pra vocês também um ataque com os fantasmas Tá maravilhoso, rapaziada Bom, vou fazer tudo isso daí, tá tudo improvisado, mas vai dar certo Bora lá então, vamos ver como vai ser aqui ó Primeira coisa que eu vou fazer é pegar, né, a nova skin aí do Rei O Rei Esqueleto, já peguei ela aqui, olha que beleza, vamos colocar ela já pra funcionar Resgatar também o Livro dos Heróis, tá valendo, o Livro dos Heróis também Já peguei, agora é o seguinte, vamos mudar aqui a aparência do nosso Rei Mudar, alterar o visual do nosso Rei Foi pro Rei Esqueleto, olha que louco que tá o Rei Esqueleto, mano Que doideira, ih, caiu o braço, mano Meu Deus, bom, vamos lá então, peguei aqui o nosso Rei Esqueleto Tá aqui ó, tá aqui ó, cadê, ó, olha ele aqui ó Eita pô, tá aqui ó, tá aqui ó, olha que beleza, Rei Esqueleto tá top demais E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai atacar com os fantasmas Isso mesmo, muita gente farmando com os fantasmas A gente vai atacar com eles e mostrar pra vocês como funciona E como eles tão apelão, mano Bora lá então, fazer um ataque aqui de farm Só pra mostrar, então eu volto assim a achar uma vila boa, mano Beleza? Então bora lá É isso rapaziada, voltamos, já tem aqui ó, uma vila com 600 mil de ouro Quase 500k de elixir e mais 3600 de dark Vamos mostrar pra vocês, vamos atacar então com o fantasminha Eu trouxe aqui alguns, até alguns terremotos tinha sobrado lá do ataque Que eu tinha zoado, é, pra fazer um vídeo E então já tá aqui também no meio Mas, acho que nem vai precisar muito Bom, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar aqui ó A gente quebra aqui, pra poder abrir ali também E aqui ó, a gente vai quebrar Vamos tentar dar PTzão, né Então a gente vai quebrar aqui ó E aí a gente abre caminho pros fantasmas dar aquele rolê Bora lá então, vamos fazer a doideira Vamos abrir aqui uma linha de fantasmas Olha que doideira meus amigos E bora ver aí o que que eles vão fazer O estrago que eles vão fazer Botar aqui os heróis também, pra dar aquela ajuda E bora lá, vamos pra doideira Olha lá o rei esqueleto aqui rapaziada Olha o rei esqueleto Mas mano, prestem atenção nos fantasmas Chegou, colou, bateu, já era meu amigo Vai limpando a vila que é uma beleza ó Vamos dar aquela cura aqui nos fantasminhas Pra dar aquela ajuda também Tirando a rainha do jogo Já tirou a rainha do jogo E aí a gente vai subindo aí pra tentar buscar esse PTzão E limpar essa vila Olha ali ó, os fantasmas ali batendo bastante A rainha ali tá apanhando Vamos ter que ajudar ela ali, deixar mais vida pra ela A gente vai fazendo um farmzão com os fantasmas mano ó A gente consegue resolver Olha aqui, o fantasminha levou aqui O centro de vila O reizão tá vivo aqui também, tá tranquilo A vila tá quase derrubada aqui Aí meu amigo, aí já era né Ainda tem aqui umas arqueiras que eu posso distribuir aqui Quatro arqueirinhas Só pra também usar né E aí a gente vai aí tentando dar PT nessa vila Pra poder pegar tudo que tinha de recurso É muita coisa Olha lá, já derrubou ali, os fantasmas são muito fortes realmente Tão muito fortes, então já ajuda também Olha lá A rainha ali vai sem problema Derrubou bastante coisa, caiu O guardião ali vai finalizando ali as últimas coisas que aparecem na vila Sobrou 200 ali de elixir De elixir? Um pouquinho vai cair agora Tá GG, já pegamos bastante coisa né E aí pra finalizar o nosso guardião ajuda também A pegar mais um pouco de elixir ali Guardião contra arqueira Contra a torre de arqueiras ali ó Vai batendo ali Vai ser briga até o final Cabou, caiu o guardião Caiu o guardião, mas pegamos 600k de ouro Muito bom E pegamos quase todo o Dark Muito legal Farm com fantasma real Bora pra outro? Então, só vamos Olha galera, nós tínhamos mais um de 600k aqui 600k de ouro Bom, vamos pra briga né Tô precisando de um ouro ali pra dar uma ajuda na minha vilita Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui ó Esses muros aqui Pra poder liberar E também a gente abre aqui do outro lado Pra se preciso também passar a gente conseguir E aí a gente vai fazer o que? Vamos de novo abrir aí ó Os nossos fantasmas camaradas ali Que beleza, botar nossa rainha aqui também Botar nosso guardião E vamos ver aí o estrago que eles vão fazer ó Já vai botando ali o rei pra dentro também Já vai ali com tudo E olha isso, olha o que é de fantasma Mano, os fantasmas estão muito fortes realmente O negócio tá louco Vamos dar aquela ajuda ali pra salvar Pra eles não tomarem um dano Guardião ali dando aquela salvada neles E aí a gente tem a A rainha arqueira também indo na sequência Com muita vida pra cima Pra poder limpar também essa vila O farm tá muito forte com ele Vocês tão vendo aí Não é brincadeira Já coloquei minhas arqueiras ali Agora vai sobrar Vai sobrar Olha o que acontece Meu amigo É muito O rei esqueleto tá bonito pra caramba Na moral Vou ativar aqui o poder da rainha Porque meu amigo já foi né Essa vila aqui já caiu Não tem jeito Os fantasmas aqui resolveram a parada Então É GG Fantasmas também Fantasmas reais estão ali muito fortes O rei esqueleto também tá muito legal Então aí Um farm pra vocês diretamente da Alemanha Aqui em Hamburgo No Mundial de Clash of Claws Olha o moletom que eu ganhei aqui Muito bonito Aqui tá o totem com tudo no Mundial Tem muita gente aqui E é isso rapaziada Conseguimos finalizar E tá top demais Bom Pra vocês darem uma olhada no loud É claro Eu não vou sair sem mostrar pra vocês Olha isso aqui Dá uma olhada O loudzão gigante Por isso que tava meio complicado aí O áudio Mas é isso rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto galera É nóis Um abraço Deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se